No último domingo, o futebol perdeu o Gilmar dos Santos Meves, o único goleiro a vencer duas Copas do Mundo como titular. Ele tinha 83 anos e sofreu um infarto. Só que Gilmar não deve ser lembrado apenas pelo que conquistou em campo, não é? É, Ivan. Mais do que um excelente goleiro, ele foi um exemplo positivo para todo mundo. E teve até que derrotar o preconceito do sogro com os jogadores de futebol para viver uma linda história de amor. Félix Tafarel Marcos Campeões do Mundo com a Seleção Brasileira. Antes deles, o gol do Brasil pertencia a Gilmar dos Santos Neves, o único goleiro do Mundo a ganhar duas Copas como titular. O goleiro foi o melhor do Brasil até hoje. Nunca teve meio termo. Sem sombra de dúvida, o melhor do Mundo em todos os aspectos. Como estes garotos, que hoje treinam no campo do Jabaquara, Gilmar chegou aos 15 anos de idade no tradicional clube da cidade de Santos, onde ele nasceu. Aqui começou a história do Camisa 1. O Jabaquara entrou no time de cima porque o goleiro do Jabaquara, chamado Mauro, era chamado a Fortaleza Voadora. O Mauro se machucou e o Gilmar entrou no time. Mas ele jogou seis meses e aí houve a negociação dele. Em 1951, foi parar num grande clube, quase por acaso. O Corinthians não precisava de ninguém para o gol. Queria mesmo era levar outro jogador. O Corinthians queria o Ciciá, quarto zagueiro. E o Jabaquara convenceu a levar aquele goleirinho também, o Gilmar, que estava começando. Mas o titular era o Mauro. E o Gilmar junto. E foi de contrapeso o Gilmar. E logo no primeiro ano no clube, os dirigentes corintianos ficaram com o pé atrás diante do novo contratado. Numa partida aqui no Pacaembu com o Gilmar no gol, o Corinthians perdeu de 7 a 3 para a portuguesa. Um momento que ele recordou em depoimento dado ao Museu da Pessoa, em 1999. Ele jogou com a portuguesa quando nós perdemos 7 a 3, onde insinuaram que eu havia entregue o jogo para a portuguesa. E eu fiquei afastado por um período de seis meses no Corinthians. Então foi assim um período muito difícil para mim, onde eu era proibido de entrar na dependência do clube. Eu não podia treinar no clube. E quando eu ia receber o meu crescimento, eu tinha que receber no dobro com a parte. Então foi um período muito desagradável e que eu não desejo para ninguém. Bastou a confiança de um treinador para Gilmar. Ele só conseguiu dar a volta por cima porque o Oswaldo Brandão, que era o técnico da portuguesa, assumiu o Corinthians. E o Oswaldo Brandão falou, não, eu vou voltar com o Gilmar porque ele não teve culpa nenhuma naquele jogo. E ele vai ser meu goleiro a partir de agora. No Corinthians, conquistou três estaduais e dois torneios Rio-São Paulo em 10 anos. Em 1961, voltou para a cidade natal e se tornou goleiro dos grandes títulos do Santos de Pelé. Entre eles, duas libertadores e dois mundiais. Na seleção foram 16 anos, 104 partidas, dois títulos mundiais e muitas histórias. Na Copa de 58, ele aposentou as joelheiras por causa do descuido de um roupeiro. Ele falou, Gilmar, você não vai acreditar, eu esqueci no Brasil. E ele falou, bom, agora complicou tudo, né? O doutor Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, era supercioso. Não deu outra, quando o meu pai ficou pronto para entrar em campo, o doutor Paulo viu ele sem joelheira e perguntou, por que não pôs joelheira? Ele, para defender o roupeiro, ele falou, não, é que eu me senti melhor no treino sem joelheira, eu vou jogar sem joelheira. E desde então, daquele jogo, ele nunca mais jogou de joelheira. E todos os goleiros passaram a não utilizar mais a joelheira. Não foi só nos gramados que o goleiro provocou mudanças. Nos anos 50, era mais comum encontrar uma mulher do que um homem, chamado Gilmar. O sucesso dele inverteu o gênero e multiplicou o número de garotos batizados com o mesmo nome dele. Mas uma parreira ele demorou para quebrar. Convencer o sogro a aceitar o casamento com a dona Raquel. Uma relação que durou 54 anos, com todos os ingredientes de uma boa história de amor. Cumplicidade já na primeira troca de olhares. Eu fui no motel, eu não vou para vacinar. Na porta do motel, eu vi passar aquela moça alta, né, bonitona, assim, ligada, hein? Já meti o olho gordo nela. Mas a fama do futebol atrapalhou. Eu ficava assustada, as moças todas vinham, abraçavam, beijavam. Eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Fama entre as mulheres, má fama entre os homens. O jogador de futebol não era uma pessoa bem vista, assim, né? Tinha muito lado boêmio, né, malandro. Mas, para o meu avô, né, Najib, libanês, veio de lá, né, de fora, aceitar que a filha dele, que era uma princesa, né, casasse com um jogador de futebol brasileiro ainda, né, que tinha essa coisa contra. Ele queria que casasse com um árabe, né, também. Foi um terror, né, para ele. O inevitável casamento provocou uma separação. Marcelo, filho mais velho de Gilmar, só conheceu o avô aos 4 anos de idade. A minha mãe teve que sair, né, de casa para casar. E casou com meu pai e meu avô decidiu não mais vê-la e ver a gente, né. E isso ficou por, acho que, quase 10 anos, né. É. E nesses 10 anos a gente não teve o menor contato. Até que ele pediu para chamar meu pai, minha mãe e os netos. E logo depois, o que aconteceu, que a história é um pouco mais comprida, né, mas... Depois de ele ver a gente, ver meu pai e minha mãe, ele acabou falecendo. Depois da morte do sogro de Gilmar, a família teve uma surpresa. Eles abriram o cofre da empresa dele e encontraram fotos e reportagens sobre o goleiro bicampeão mundial. Essa aqui tem Gilmar na capa. É de 1964. E diz, Gilmar, certeza de segurança na meta do Santos. Lá dentro, o avô de Marcelo guardava em segredo registros minuciosos. O homem, que era contra a união, acompanhou de longe a família e a carreira de Gilmar. Retratos, revistas, onde aparecia eu, meu irmão, minha mãe, meu pai. Todo dia de manhã que ele chegava, ele abria esse cofre e ficava folheando e olhando para todos nós. Mas não dava o braço a torcer. Uma grande história. Um campeão. Dizem que foi Gilmar que inspirou a frase Todo grande time começa com um grande goleiro. Ele era mais do que isso. Não só pelo goleiro que ele foi, o que ele representou para o futebol, que é um orgulho para qualquer filho, naturalmente, mas também como pessoa, como pai, como marido, companheiro. É uma pessoa que deixou muitas saudades em todos os sentidos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto